Olha mãe, eu estou aqui na loja de pérolas, uma loja especializada em pérolas, eu comprei alguns colares, que você tem vários tamanhos de pérolas, cores também, olha só, as cores vibrantes, algumas composições são misturas e outras são uniformes, como essa aqui que você está vendo, você tem variadas qualidades, quero mostrar aqui, dentro a senhora vê as diferentes propostas de colares de pérolas, esses aqui giram em torno de 400 reais cada colar, estão vendo ali mais ou menos o preço, você tem outras pedras diferentes de colares, de pérolas, outras propostas, não são somente pérolas, mas são outras pedras também, são bonitas, vocês podem curtir, olha só o tamanho desse aqui. Então, essa aqui é a dona da loja, eu pedi para falar, a Ni Hao Passu. Ok? Estou sempre terminando aqui, mostrando uma loja de pérolas no mercado da seda Silk Market em Beijing. Meu nome é Braulio Cabo do Silva, direto de Beijing para Blitz da UnBTV. omi da Brítica no mercado da UnBTV, direto de Peelro Americano. Tin external! инinum aqui! Para que pagar elenon daqui a starter! Just ceclettas! Não temrze teatro! Não temเล.